Oi, eu sou o Dio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos aqui no segundo episódio, na verdade episódio 31, né, de Bedrock Adventure 2, com os meus queridos convidados aqui, KB e Silício, todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Sim, senhor! O que que foi, KB? Por que que você tá fazendo assim, não? É que eu sou o Chaves, sim. Ah, tá. E bom, hoje estamos aqui na nossa série Survival de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa. E no último episódio, a gente fez essa ponte aqui, na nossa volta triunfal pra esse mapa, que a gente estava longe depois de dois meses, e a Celisa e o KB foram anunciados aqui também, que eles vão fazer suas construções aqui no mundo com a gente, inclusive eu fiquei sabendo que eles já fizeram algumas coisas, né não? Celisa, e essa construção aqui na lateral que surgiu aqui no nosso mapa? Então, porque você sabe como é que eu sou, né, eu estava extremamente incomodada com aquele buraco horroroso que tinha aqui na frente, 4x4 com os cavalos tudo tuxado lá dentro, você sabe que eu sou veterinária, né, o bem-estar animal tava mandando lembrança pra você, né? Sim. Aí eu fiquei extremamente incomodada e fiz um estábulo pra ele. Ah, entendi. E o estábulo ficou bem bonito, né, olha só. Eu, quando eu saí aqui fora, eu vi esse estábulo e eu pensei, uma coisa apenas. Claro, sim. Com certeza não foi o KB que fiz. Eu só consegui pensar isso. Eu vou deixar pra KB. Eu consegui assim. Tá, mas vamos lá, vamos continuar que a gente teve mais modificado. Ih, o KB foi embora. Volta, KB. Volta, KB. Não, 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 cara. Ah, meu amigo, a gente vai acreditar de você. Volta. Vai comigo. Não, não. Conseguimos recuperar o KB, KB. A gente te ama, cara. E foi você mesmo que notou. O que que eu acho que tinha uma montanha ali no episódio passado, né? Isso, era outra coisa que estava me incomodando profundamente, atrapalhando minha vista. Eu tirei ela. Porque, porque sim, sou desse. Junto com essa decoração aqui também, vocês já começaram a colocar uns corazinhos aqui maravilhosos. Inclusive, aqui na frente também, eu já notei. E eu fiquei sabendo que vocês encontraram um bug novo. Mas o mais legal que o bug é o acendedor automático que fizeram daquela ponte lá. Verdade. Acendedor automático. Vamos ver se a gente encontra o fogo. Aqui, ó. O fogo incrível. Olha só, olha só. Vamos ligar a ponte, hein? Por essa, vocês vão esperar, velho. Boa. Ficou muito bom isso aqui, cara. Isso aqui é em dia de festa, ó. Quando a gente chegar na marca de 150 mil inscritos, a gente acende isso aqui de novo. Mentira. A gente... Segurança noturna, velho. É, ó. Muito bom isso aqui. É verdade, KB. Pra aí entrar em casa e os mobs não ir atrás, é só passar aqui no fogo invisível. Já mata alguns. Sai correndo. Passa e acende aqui tudo, ó. Boa. Eu acho que esse foi um dos melhores bugs que vocês já encontraram. Além do fogo invisível, tem esse fogo lendário aqui, da florzinha amarela. Ô, C, peraí, que eu sou muito burro. Eu tô tentando apagar o fogo, só que eu tô pegando o fogo. Aí eu tô acendendo o fogo. Não conta pra ninguém. Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, vai. Continua falando do fogo, vai, 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 o fogo. Aqui, ó, o nosso fogo lendário da florzinha amarela. É verdade. Então quer dizer que não pode destruir essa flor aqui, né? Nem esse fogo. Ah, então eu posso chegar aqui. Eu posso chegar aqui e fazer isso aqui nela, assim, ó. Pode? Eu também, ó. Ó, vamos embora, KB. Eu tô brilhando porque ela ama Flor Fóiom. Aham, eu entendi. Flor Fóiom. Como assim? Nunca jogou jogos de cartas. As cartas Fóiom são aquelas cartas brilhantes, especiais, que valem mais. Kiri, 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 kiri. Tchau, KB, vambora. Ninguém entendeu nada do que ele falou, mas quem, assim, quem joga vai compreender. Então a conexão foi feita. Isso é que importa. E aqui dentro, nós temos uma passagem secreta. KB e a Celisa, junto com o Bolsonaro... Ó, o... Qual que é o nome dele mesmo? Kleber. O Kleber. Estão aqui pra testemunhar a passagem secreta. Que, infelizmente, tinha um bug que saiu, cara. Eu tava conseguindo atravessar esse bloco aqui. Mas KB. Tem uma passagem secreta. E o KB vai entrar nela, hein? Mas, antes de mostrar isso aqui pra vocês, a gente vai mostrar a nova casa do KB. O KB tá com a mania nova, que é fazer túnel aqui no meu mapa. Você virou foi o quê, tá? O KB. Você virou um... Tatu. Um tatu? Tatu aquático. O KB tá fazendo aqueles vídeos, tipo assim, fiz uma base em apenas um bloco pra... Tatu aquático é o tatuí. Nossa. A Celisa com a sua... Ué, tava demorando pra vocês fazerem uma piada de qualidade. Eu tive que tomar a frente. Ah, tá. Entendi. Eu acho que foi ao contrário, não é mesmo? Tô usando. E aqui nós chegamos na casa do KB, que tá bem bonito. Ele colocou umas cabeças aqui. Olha só que legal essas cabeças. Eu acho elas muito bonitas. Inclusive, nós vamos ter um episódio todo só pra falar sobre elas. Só pra correr atrás delas. Mas o KB, que é o colecionador de cabeças. Quem via Bedrock Survival sabe disso, né? O KB, que é o colecionador de cabeças, não tinha como faltar. E aqui nós temos uma farm de alga. Uma farm de XP. Aqui nós só... Ih, KB. Nossa, você é o rei mesmo, que eu tava precisando de XP. Tem até um colocador de bigorna automático aqui de lá. Deixa eu ver. Olha. Apertar esse botão. Uh, rapaz. Nossa, o cara... O cara é isso, Elias. O cara é automático mesmo. Ela ainda tá com raiva de você, KB. Porque ela não consegue entrar aqui direito. Não, eu já sei. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa, eu achei que tinha quebrado o negócio. Que minha pá não tá recuperando. Deixa eu querer. Não tem reparação. Não tem reparação. Olha, e depois dessa... Vamos embora, vamos embora. Porque nós temos uma farm de coragem pra poder fazer hoje. Nossa, que bugado. Nós estamos por dentro do outro. Ah, é. Passagem pra Narnia aqui. Ué. O que você tá fazendo? Tem que passar pra Narnia aqui. Fasta um pouquinho. Gente, que... Olha, rapidamente você vai apertar esse botão e entrar aqui no buraquinho. Cadê tu? Peraí, eu tô... Tô tentando chegar aí. Pronto, vai. Deixa eu ver. Aqui. Ah, rapaz. Olha, tem uma passagem secreta aqui, rapaziada. É isso. O negócio aqui ficou doido. Tem uma passagem secreta, tem uma passagem secreta, tem uma passagem secreta. Tem uma passagem secreta. E o cara foi mais pra baixo ali. O que é isso, velho? Ele tem passagem secreta pra baixo. O que é isso? Olha só. O que é isso? Explodindo o cérebro da nação brasileira. O que é isso, KB? O que é isso aqui, cara? Você fez coisa maluca, cara. Que doideira. Mas é que você sabe que pra ir pra baixo, você só... Você precisava colocar apenas um bloco de água aqui, né? Hã? Você não precisava de ter preenchido tudo com água, não. Mas tá bom. Vambora. Vambora que esse trem aqui ficou doido demais. Agora sim, que a gente já viu, acho que todas as passagens secreta do KB aqui, tá na hora da gente ir pegar os itens pra fazer essa farm de hoje, que é a farm de água. Pera aí, eu tô um pouco perdido nesse trem aqui, velho. Quando eu acho que eu entendi. Aê, consegui sair aqui no meio do lar. Aê. Beleza. Vamos lá pegar os itens, porque essa farm, ela é muito simples, mas muito útil. E você deve estar se perguntando por que a gente vai fazer essa farm. Dilma, pra que eu vou precisar da farm de coral, cara? Isso só serve pra decoração? Não. Porque nós vamos utilizar pra fazer a nossa farm de creeper. Ah, entendi isso. Vai fazer os creeper cantar? Não tem nada que eu posso fazer nesse momento de, sei lá, velho. Não consigo falar, eu só fiquei. Finalmente conseguimos juntar todos os itens que a gente vai precisar pra fazer essa farm de coral aqui. E ela é muito simples mesmo. Inclusive, vai precisar de bastantes blocos de ossos. Gente, tem uma formiga na minha câmera. Vai precisar de muitos blocos de ossos. E agora, a gente vai pegar essa sugar box aqui. Opa, isso, exatamente. E vamos em busca. Eles têm elytra, só que eu não tenho focos. Alguém tem focos pra me dar, por favor? Nossa, o KB. Ei, KB. Muito obrigado, cara. Nós vamos em busca do mar quente pra poder fazer a farm. Porque só lá spawna os corais que a gente quer na água. Bora. Eu não tenho a menor ideia de onde que é. Eu acho que a Sik é a guia aqui do mapa. Que ela sempre é a guia dos mapas. Vai levar a gente. Vai, Celia. Chegamos aqui no bioma do oceano. É um oceano quente. É que não faz sentido nenhum oceano quente aí do lado de uma geleira, né? Mas é isso aí. E agora nós vamos fazer o seguinte. Pra fazer essa farm aqui, é bem fácil. Até um golfinho agraciando a gente. Nós vamos fazer um retângulo aqui embaixo. Porque eu não sei se você sabe, mas toda vez que você coloca o farelo de osso lá embaixo, tem a chance de spawnar um daqueles corais. E é essa mecânica que a gente vai utilizar pra fazer a farm. Então eu vou fazer a estrutura junto com o KB e com a Celia aqui. Celia, cuidado. Empurra ela. Empurra ela. Isso. E logo, logo a gente volta pra mostrar pra vocês esse negócio aqui funcionando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega aí, KB. Chega aí. A gente tem que gravar essa faixa aqui. Nossa, ela tá presa lá dentro. Tadinho. Isso. Nossa, o Minecraft é tão bugado, mas é tão bugado que favorece os melhores momentos. Finalmente conseguimos acabar de fazer aqui o protótipo. Na verdade, não é o protótipo não. É a nossa farm de corais. Porque a gente vai precisar muito dela. Porque no próximo episódio nós vamos construir uma farm de gripe. No próximo episódio não, hein? Daqui a pouco. Você fica, acompanha aí. Celia, Zé, KB, esse negócio aqui é o seguinte, ó. Toda vez que a gente passar por esse carrinho aqui, vai ativar esse trilho detector que vai liberar aqui, ó, Bonnie Mill aqui em cima. Quando liberar o Bonnie Mill, a gente vai estar aqui dentro desse carrinho usando o toque de seda aqui, quebrando. Oi. Olha o que aconteceu de novo, ó. O quê? O bug de atravessar os blocos? É. Quando ele liberar o Bonnie Mill lá, vai ter a chance aqui de spawnar o nosso querido amigo coral. Aí você deve estar se perguntando assim. Mentira. Aí você deve estar se perguntando assim. Tá, Gil, mas eu vou pegar muita grama também? Não, porque pra pegar a grama você vai precisar de tesoura. E como nós vamos utilizar aqui, ó, a picareta com inquebrável pra pegar o coral, não vamos pegar a grama, apenas o coral. Até porque pra pegar a grama tem que estar na terra, né? Isso aqui é alga. Só me humilha. Ô, KB! Chega aí, experimenta aí pra gente, pra gente ver se a gente realmente acertou essa parma aqui. Eu tô pensando quando no novo vlog. Sinta nesse carrinho aí. Nossa, ele cai de novo. Nossa, que burro. Vai lá, vai lá, Celisa. Vai lá que ele não é competente pra fazer essa função, não. Vai lá. Nossa Senhora, Gabi. Esquece. Eu falo, ah, vou esperar ele, mas... Vai, 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 Celisa. Agora, você tem que sair, ó, quebrando todos os blocos lá de dentro com uma picareta com reparação, ó. Ixi. Nossa. Devia ter sido de madeira do lado. Olha só, cara. Ah, não. Ficou bom demais? Ficou bom demais? E agora, ó, aqui embaixo tem um carrinho que vai recolhendo os itens ali pra gente. Olha só isso aqui. Só que a gente ainda não fez esse esquema... Opa, peraí que eu apertei no lugar errado. Olha lá, ó, tá pegando aqui. Só que a gente ainda não fez o sistema pra poder descarregar esse carrinho aqui. E tá na hora da gente fazer isso, Gabi. Vai lá. Vai lá, Gabi. O Gabi tá usando a farm ali. Vamos lá, o carrinho desceu. Vamos ver se ele vai recolher tudo aqui certinho. Já tá caindo, hein, Gabi? Belecar. Cai de quê? De Kennedy? Ih, não subiu, não. Subiu, não, Gabi. Voltou. Vamos pro próximo teste e ver se agora sim vai funcionar. Rufiu os tambores. Vai chegar, vai chegar. Subiu, maravilha. Ficou preso. Ué, cabe... Eu acho que essa tria aqui não tá funcionando bem, não, cara. Mil milhão de anos depois... Ih, agora funcionou. Ah, agora funcionou, cara. Olha só que coisa linda. Aqui acabou o pó de osso, Gabi. Nós temos o pó de osso até o ano que vem, cara. E agora vamos ver se tá caindo tudo aqui. Ah, maravilha aqui. Nossa, Celise, essa farm aqui tá eficiente, ó. Tá dando funil, tijolo de pedra, bloco de coral. Já caiu mais o coral aqui. Trilho elétrico. Trilho. Tá eficiente demais. Tá eficiente demais. Deixa eu jogar esses corais que a gente conseguiu aqui. E agora a gente vai ficar aqui a FK, porque a gente tem uma farm de creeper pra fazer juntos. Cabeça linda. Vocês estão preparados pra fazer essa farm? Que nós só precisamos de foguete aqui nessa série, cara. Ela tá balançando a cabeça ali e o KB ali, ó. Cabeça agora só pensa em pegar coral pra gente. Mas nós vamos ficar por aqui nesse episódio. E se você quer ver a nossa farm de creeper maravilhosa no próximo episódio, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo e vem fazer parte da nossa comunidade de Minecraft Bedrock lá no Discord. Aqui embaixo também tem o link do canal do KB e da Celisa, que postam vídeo de vez em quando nunca lá. Um grande abraço, até o próximo e fui! Tchau! 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 É sorte! Olha lá! Olha lá! Nossa! Abreio acertou! Ah, que bonitinho! Aparece o biscoito no meio da tela, que legal! Eu não tive que sair fora, KB! Não! Eu vou morrer, vei. Dessa vez eu não tenho mais nada não. Eu perdi, KB! Você ganhou, cara! Ah, tá! Parabéns! Por isso que eu tô morrendo fácil. Eu esqueci que eu tô peladinha. Tá rico!